O que você quer? Hein? Por que você tá inquieto? Não para quieto, seu menino, gente. E quer levantar, quer ser correndo de ar. Tem nem idade. Já tem quatro meses e tá assim, desse jeito. Né, Daniel? Né? Tá babando. Ai, tu babão. Mas, rapaz. O que você quer, Wilson, Daniel? Hein, Daniel? Chutando na mãe dele. Ai, que feio. Me chutando, Daniel? Me chutando? Ah! Obrigada.